E agora, como é que isto funciona? Vemos aqui representado mais ou menos como é que as frequências são apanhadas em função da distância as frequências em função da distância à base aqui só está representada a zona a zona dos 20 a.m. aos 5 a.m. a zona principal, geralmente mas se se deparem, isto já apanha já apanha a distância das guardas que temos que fazer. Há um aspecto muito importante que é a membrana a variação ou a frequência na variação ou seja a cada vez que a frequência se aplica por exemplo, 1 nº para 2 nº a distância ao longo da membrana varia cerca de 3,4 nº portanto, significa que esta membrana está sobretudo programada para apanhar relações de frequência e não diferenças de frequência isto, para os músicos da sala isto é a base mundial da trilha dos intervalos musicales aliás, quando nós falamos os músicos estábamos Nós todos, estamos todos numa razão fixa, é uma razão de dois. Se este é 220, este é 440, este é 880, este é 340. Nós temos aqui no diálogo, o intervalo básico é o 8º. O intervalo básico é o 8º. É o 8º que responde ao intervalo da razão de frequências de dois. A escala é no período. E nós, no termo, desde o Pitárquese, dividimos a 8º em 12. Meios-tons. Estou aqui no final. Temos aí 12 meios-tons, mas que têm dado para tratar a ver este tempo de Pitárquese, como é que estes meios-tons são divididos. Mas, desde o século XVIII, mais ou menos, 19, 18, 18, as pessoas concordavam que os meios-tons haviam de ser todos chiquitados. Então, pelo menos 10% dos músicos concordaram nisso, para o que é que nós fazíamos o que temos para o da cidade em uma ideia de 12. Ou seja, eu, para chegar ao meio-tons, tenho um centro, multiplicado por outro centro, multiplicado por outro centro, o centro levantado a 100 é o meio-tons, e o meio-tons levantado a 12, dá 2. Portanto, o centro é o intervalo que levantado a 12, levantado a 100, dá 2. A partir daí é fácil eu calcular, para uma dada razão de frequências, um dado intervalo musical, é fácil eu calcular quantos centos corresponde, sendo que 100 centos é meio-tons. Ok? Agora, eu tenho aqui esta escala, que é para convertir em centos. E, portanto, estamos aqui a ver, que o linear diferencial da lição, numa dada experiência, chega a ir abaixo dos 10 centos, na zona, nesta zona mágica, que eu estou já dirigindo ao meio-tons, em direitos para a sensibilidade. Ok? Portanto, abaixo dos 10 centos, mas parem, 10 centos é um décimo-tons. Um décimo-meio-tons, um décimo-meio-tons. Um décimo-meio-tons. E, mas, parem para os graves, chega a ser 50 centos, que é um quarto-tons. Ok? Significa que a nossa resolução, na zona óptima, anda ao longo do décimo-meio-tons. que é o facto de que, no Ocidente, se desenvolveu uma forma de música, sui gêmeos, em que, pelos mosteiros, em que, a certa altura, os pais, cantarem o Oficio Divino, à lema, às 3 da manhã, que foi fora, começaram a cantar o Oficio Divino num dias de 5 anos, num dias de 9 anos, e em frente, e, portanto, a primeira vez, se entender esta técnica de cantar melodias simultâneas e distintas, unidas distintas, não é? Não é como o canto leitejano, que é a mesma melodia, no intervalo, no fundo, aquele que é preciso dizer, que é a mesma melodia, só que, feita a intervalos diferentes. O contraponto não é isso, o contraponto é. Um cantar pequeno, outro cantava. Eu fui ao Jardim Celeste, aqui, de um quarto sério. Obrigado.